Se você quer aprender a fazer um arranjo como esse, assista o meu vídeo, é simples, super fácil de fazer, você pode fazer com as suas crianças, todos vão adorar, vão ajudar, vão dar opinião e é um arranjo lindo para o Natal. Então, quer aprender? Para começar o nosso vídeo de hoje, eu tenho aqui a minha tábua, que vai ser o suporte do nosso projeto de hoje. Tenho aqui também um pedaço de espuma floral que eu cortei e fiz uma marca aqui onde eu vou colar o nosso arame. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a nossa espuma. Deixar ela bem coladinha aqui nessa parte do nosso círculo, da nossa roda de madeira, do nosso suporte. Então, eu vou deixar colar bem e depois eu vou pintar tudo isso aqui de branco. Agora que a nossa espuma já está colada, eu, com a esponjinha, eu vou pintar tudo isso aqui de branco. Vou pintar todo esse nosso círculo de branco. Bom, agora que já está pintado e seco, eu vou, então, colocar esse meu arame aqui. Esse arame foi um arco que eu comprei e cortei um pedaço para fazer esse projeto. Então, agora que com muita cola, eu vou colar esse arame aqui. E eu vou ter que esperar isso secar, porque senão ele cai tudo. Então, vamos esperar secar. Bom, aqui já secou tudo, né? O meu arame está bem firme. Então, eu vou começar a distribuir as bolinhas. Então, eu vou começar a colar as bolinhas por aqui. Começo por aqui, vou começar das maiores para as menores. E vou colocando elas aqui, distribuindo da forma que mais eu achar que combina com isso tudo aqui. Bom, eu também fiz aqui uma seleção de umas bolinhas menores. Então, eu vou colocando essas bolinhas aqui também. E como eu falei, aqui nesse arranjo a gente tem que ter muita cola e paciência. Porque se não tiver paciência, isso aqui despenca tudo. E a gente não quer, né? Que despenque tudo. Então, nós vamos colando as bolas e esperando que elas grudem. Bom, está assim. Já cheguei aqui em cima, já coloquei essas três bolas aqui separadas. E eu vou, então, agora para o nosso acabamento, não acabamento final, mas para o próximo passo. Bom, eu coloquei essas três estrelinhas aqui em cima. E vocês podem notar que eu coloquei três bolinhas aqui com as alcinhas para baixo. E o nosso arranjo está ficando assim. Agora, vamos para o passo seguinte. E o nosso arranjo está ficando assim. E o nosso arranjo está ficando assim. Bom, eu já terminei mais ou menos aqui a minha obra. E eu quero, então, colocar o nosso personagem principal, que é o nosso Papai Noel. Então, eu acho que eu vou acomodá-lo aqui. Eu vou pegar a minha cola quente, vou colar ali em cima dessa bola verde e vou esperar ele secar. Ok, ok. Estamos quase no final. Então, eu coloquei essas três bolas aqui em cima, coloquei uma fitinha. E eu vou passar a fitinha para vocês verem como é que eu fiz. Eu dei um nó aqui na ponta, botei um pingo de cola, que é para não passar aqui na alcinha da bola. Então, eu vou fazer isso aqui. Pronto, aí eu puxo a bolinha aqui, puxo a fita, junto as três fitinhas aqui. E vou entrelaçar essas fitinhas aqui na mão do meu Papai Noel, para fazer de conta que ele está carregando três balões. Então, agora eu vou colocar as minhas árvores de Natal. Então, eu pego uma arvorezinha, muita cola, muita paciência. Lá vem a segunda árvore. Aqui, a segunda árvore, vamos e vem a terceira árvore. E nós alojamos a terceira árvore aqui. Bom, agora eu vou passar a cola branca nesta área toda. Bom, então agora eu vou colocar essa fibra aqui, essa fibra de encher travesseiro, encher almofada. Eu vou colocar em cima da cola. Vou separar bem, pedacinhos pequenos, para poder ir colando. Isso aqui também dá um acabamento bonito. Pode ser também aquelas bolinhas de isopor, pequenininha. Pode ser aqueles plastiquinhos que imitam neve. Você pode dar o acabamento que você quiser. Pode ser areia branca, desde que tenha alguma coisinha assim que lembre a neve, que fique bem bonito. Esse arranjo, esse projeto que eu estou fazendo aqui, ele saiu super barato. Eu comprei tudo na loja de um dólar. Paguei um dólar por esse suporte, paguei um dólar pelo Papai Noel, paguei um dólar para cada caixa de bolinha que eu comprei e saiu super barato. Veja que lindo que está ficando o nosso arranjo. Eu tenho certeza que as crianças vão gostar. Minha neta está aqui me ajudando. Ela que deu a opinião de colocar a microfibra como neve. E ela disse, vovó, se tu botar a microfibra, não vai voar, não vai incomodar. Então, olha. Olha o acabamento lindo que ficou. Aqui até, se a gente quiser, pode colocar mais alguma coisinha. Eu vou ver se tem mais alguma bobagem para botar aqui. Bobagem não, alguma teteiazinha para botar aqui. Bom, então eu vou colocar esse ursinho aqui. Ele já está brincando na neve, então vamos colocá-lo aqui na neve. Aqui, mais um. E eu... Olha só que lindinho que ficou. São dois personagenzinhos que gostam de brincar na neve. E assim ficou o nosso arranjo. Bom, agora para finalizar, nós temos que dar um glamour na nossa neve. Então, eu vou colocar aqui esse glitter. Um pouquinho só assim para dar um brilho. Talvez vocês aí não consigam ver, mas fica muito bonito. Esse glitter. Ele fica muito bonito. Então, se você gostou do meu trabalho, se você gostou desse projeto, eu espero que você me dê um joinha. Que você se inscreva no meu canal. Que você divulgue esse vídeo. E que você comparta esse vídeo com alguém que queira fazer um projeto desse para o Natal. É um projeto fácil, barato, que você pode fazer em casa, fazer com as suas crianças. Eu fiz com a minha neta. Minha neta estava aqui o tempo todo me ajudando, me dando ideias. E assim ficou. Mas sentençauei fazer com talvez em casa, debamente refiro. E assim ficou. E assim ficou. Tuvo réalizado. E então ficou legal. Vamos ver. Justos para o Natal. E assim ficou. E assim ficou com certeza. E assim ficou. E assim ficou. E assim ficou. E assim ficou. Obrigado.